A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela deu a sua Levou junto com ela o que é de direito, a cor correndo bem, nem tem mais Levou seu retrato, seu trato, seu plato, de papel Uma imagensão, que me sinto, que bom disso, de noel A Rita matou o nosso amor de vida, essa nem herança deixou Levou um gostão que não tinha, não mais causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração Além de tudo, me deixou muito violão Além de tudo, me deixou muito violão O violão, além de tudo, me deixou É sorte, né? Uhul, é um estalto Obrigado, peça a mão direito